O trabalho dedicado e a confiança de cada nova-limense fizeram com que a Prefeitura colocasse Nova Lima sempre a um passo à frente. Seja na saúde, na educação ou no desenvolvimento, a nossa cidade foi exemplo. No combate à pandemia, Nova Lima foi pioneira em diversas ações na saúde e acelerou o retorno das atividades. Também conquistamos o primeiro lugar na geração de empregos do Brasil. Além disso, após as fortes chuvas, a Prefeitura criou o Programa Recomeço para auxiliar a população atingida. Viu só? Estar à frente é estar sempre preparado. A Prefeitura com o seu trabalho e nós, cidadãos, com a nossa contribuição. IPTU em dia é ter a certeza de uma Nova Lima à frente todo dia. Pague seu IPTU à vista com 5% de desconto ou parcele até 6 vezes. Prefeitura de Nova Lima, trabalhando para todas e todos.